Com Daniel, capítulo 7, iniciamos a sessão profética do livro. O capítulo menciona quatro animais estranhos. O que representam esses animais? O leão com duas asas representa o reino de Babilônia, cujo rei mais conhecido foi Nabucodonosor. O Império Babilônico durou de 605 a 539 a.C. As asas de águia representam rapidez de conquista, mas, diz a profecia, que suas asas seriam arrancadas, ou seja, seu poder lhe seria retirado. O urso com três costelas na boca, no versículo 5, representa o segundo império mundial, o Império Medo-Persa, que reinou de 538 a 331 a.C. As três costelas em sua boca representam a voracidade na conquista, da Líbia, Egito e Babilônia. O leopardo com quatro asas e quatro cabeças, no versículo 6, representa o Império Grego, que reinou de 331 a 168 a.C. As quatro asas do leopardo representam a rapidez das conquistas. O jovem Alexandre o Grande, um espetacular estrategista militar, conquistou rapidamente o mundo com suas armas de bronze, representado na estátua pelo ventre e coxas de bronze. Muito jovem, porém, Alexandre, depois de uma noite de muita orgia e bebedeira, morreu, sendo substituído por seus quatro generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Celeuco. Por isso, as quatro cabeças vistas por Daniel neste animal. Finalmente, temos o animal terrível e espantoso, com dentes de ferro e dez chifres. Este animal representa o Império Romano, que reinou de 168 a.C. a 476 d.C. Este animal causou especial espanto em Daniel, e por isso o chamou de terrível e espantoso. Era muito violento, com seus dentes de ferro, despedaçava e devorava suas vítimas. Este reino teria também muita concentração de poder, por isso a menção dos dez chifres. Aliás, na visão deste animal, Daniel faz menção especial aos dez chifres, que na história representam as dez nações que originaram a Europa. Amigos, a mensagem deste capítulo é a seguinte, Deus é soberano e está ao controle da história, mas Ele não quer ser apenas o soberano das nações, Ele quer ser o Senhor da tua vida e da minha vida. Aceitemos a Senhoria de Cristo e certamente teremos o Seu cuidado e a Sua proteção. Que o Senhor abençoe você neste dia. A gl � Deixaim te favour A gl c are A gl coke A gl é A glúl